O futebol brasileiro mudou e tem mudado constantemente, cada vez mais nós vemos aí mudanças radicais, basta você pegar, por exemplo, o brasileiro de 10 anos atrás para esse de agora, tudo mudou. Eu poderia trazer esse tema em várias vertentes diferentes, desde a forma mais macro, tratando do nível do futebol, por exemplo, do futebol brasileiro, mas eu resolvi trazer aqui uma fala do presidente Adson Batista, que o time do Atlético Goianiense está na lanterna da Série A, inclusive vai vir para a Série B, a gente vai comentar muito sobre o Atlético Goianiense, mas ele sempre falou de uma forma bem objetiva desse novo futebol brasileiro, da forma que precisa se organizar e vale, aqui ele contextualiza de acordo com o futebol goiano, mas vale para todos aí que querem se organizar por um futuro melhor, vamos dizer assim. Até porque até quem está se organizando aí está passando por maus momentos. Então vale muito a pena assistir esse vídeo aqui para você refletir junto comigo aqui essa fala do presidente Adson Batista falando um pouquinho desse momento do futebol brasileiro. Então fique comigo aí até o final do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever, ativar o sininho. Vamos junto, vamos para a fala do direto Adson Batista no podcast de pai para filho do Theo José. Então vamos lá. Teve um dia, um dia à noite que eu participei do podcast de uma torcida do Goiás, e aí a gente conversou bastante e eu uso uma coisa que eu usei, uma frase que eu uso muito, que deve ser muito legal torcer para o Palmeiras, torcer para o São Paulo, torcer para o Flamengo, torcer para o Internacional e para o Grêmio, porque são times que lutam por título. Difícil, eu sou torcedor do Goiás declarado, é difícil é torcer para o Goiás. Eu usei isso e quando acabou esse programa eu mandei um recado para você. Eu mandei um recado e falei assim, o Adson, o Atlético já não estava bem, aí eu falei assim, será que a gente vai com o campeonato do futebol goiano, vai continuar nisso, brigando para não cair, brigando para se manter. E aí você falou, é muito difícil, é muito investimento. Eu lembro que você respondeu imediatamente, é muito difícil, é muito investimento. Pô, vamos sentar um dia, tomar uma e discutir sobre isso. Não tem jeito, Adson, o nosso futebol goiano vai ser desse jeito, o Vila numa luta dá nada para subir para a Série A e não tem a garantia se subir o que vai ficar, o Goiás vai ficar na Série B, o Atlético caindo para a Série B, essa é a realidade? Hoje é a realidade do futebol goiano, nós estamos no teto financeiro, não tem como. Você tem que ter um grande parceiro, vender um pedaço da SAF, eu estou tentando criar um ambiente mais seguro, honesto para o clube, que não jogue todo o nosso legado no lixo, porque você tem que ter cuidado, futebol você tem que provar todo dia o que você é, né? Hoje é a realidade do futebol goiano, qualquer um que subir, ele vai brigar primeiro para não cair. Se tudo der certo, ele fica um ano, mas no outro cai. Nós temos que melhorar o poder de investimento, nós não temos sócio de torcedor consistente, qualquer um dos três... Pois é, esse é um ponto. ...tenta implantar o torcedor nosso, é da hora boa, é característico do Goiano e muito exigente. Hoje, muita gente desistiu do Atlético? Não, não desistiu, mas é muito tímido. É pouco. É importante até esse espaço que você abre para nós aqui de Goiás, que é a sua terra, para te mostrar com clareza. Não tem milagre, não tem milagre. Igual agora mesmo nós falamos de scout, que a gente tem como um todo. Eu já perdi jogador para o Chelsea, já perdi jogador para Porto, Benfica, jogador de 17, 18 anos, que tem talento acima, já está em seleções, mas... E perde sem ganhar nada. Nada, você tem que ter investimento altíssimo. Você tem que ter poder de, às vezes, resolver um problema familiar profundo de uma vida, sabe? Então, às vezes, um empresário vem, passa uma conversa, leva tudo, e às vezes você não pode inviabilizar o clube financeiramente, porque no outro ano você cai para a Série C. Então, não é simples. O futebol goiano, ele tem que pensar muita coisa. Eu penso que um clube igual ao Atlético, que tem estrutura e não tem dívidas, porque a gente é muito responsável com isso, a gente pode conseguir um bom parceiro, que a gente possa ter condição de fazer investimento. Porque hoje, com os limites, com o que você arrecada, é muito pouco para você conseguir pensar em algo diferente. Então, é um debate muito interessante, trazido pelo Adson Batista. Ele fala sobre a questão dos sócios torcedores, questão cultural, né? Mas a outra parte aí, isso aí é cultural, não vou entrar nesse mérito, tá? Cada clube tem que fazer o seu departamento e tal. Mas a questão de investidores, você subir para a Série A. Quando ele fala assim, ó, você vai subir e vai cair, porque não tem jeito de disputar. E é de fato, né? Se nós formos pegar, por exemplo, os times que tiveram acesso em 2023 para 2024, nós temos o Atlético Goianiense, que é praticamente rebaixado. Nós temos o Juventude dentro do Z4. Nós temos o Vitória a um ponto do Z4. E nós temos o Criciúma a dois pontos do Z4. Ou seja, os quatro estão ali na parte de baixo da tabela. Fala muito dessa questão de recurso, de preparar para estar na Série A. O futebol mudou muito, isso é fato, né? Por exemplo, se nós pegarmos o próprio meu time aqui, né? O Goiás, ele sabia montar os times, pegava o melhor jogador dali, um destaque daqui, acolá, e fazia o giro financeiro para colocar dinheiro em caixa. E isso, essa forma mais simples, né? Uma conta de padaria, uma gestão de conta de padaria aí, era o suficiente para manter o clube e todo o patrimônio que o clube tem e tal. Era o suficiente para manter o clube ali numa Série A e hora ou outra flertando ali, entrar numa Libertadores da América e tal. O tempo foi passando, né? E o Goiás foi perdendo espaço. Então, citando aqui o Goiás, mas por exemplo, o time que nunca subiu para a Série A e não se profissionalizou, tem esse time também, que flertava em ir para a Série A e hora ou outra acabou perdendo espaço e indo para a Série C. Porque foi subindo o nível do futebol. Quem foi se preparando, está se mantendo. Onde nós vemos aí, por exemplo, os times do eixo Rio-São Paulo, o futebol mineiro, o futebol gaúcho, o pessoal tem se preparado para esse novo momento, né? De captação, de organização, de gestão. E é o que quem mexe com o futebol precisa dar esse passo. Por exemplo, no norte do Brasil mesmo, nós temos aí o Paissandu, o Amazonas na Série B. O Paissandu, então, é uma massa de torcida gigante, né? Então, talvez pode trabalhar uma captação de sócio-torcedores, desde que tenha uma pessoa competente. Ah, não, vamos trabalhar... Outro clube pode estar trabalhando aí na formação de base para fazer revenda forte, para chegar com poder financeiro, para se estruturar, para quando chegar na Série A, não ficar nesse efeito iô-iô, sobe e cai. É o que acontece, por exemplo, hoje, mais uma vez, com o meu time, né? A gente sobe e cai porque falta gestão. Muitas vezes faz uma estrutura, igual o Atlético Goianiense do ano passado. Injeta o efeito dopamina, né? Que o Adson é profissional nisso, o treinador não funciona, ele troca, 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 troca. E aí vai injetando o efeito dopamina de treinador, e aí o cara rende ali, papapá, e sobe. Então, mas quando chega na Série A, não consegue se manter, e aí fica nessa. Então precisa-se discutir isso, como ir, né? Como evoluir aí nesse novo cenário do futebol brasileiro. Por exemplo, a gente está vendo aí o Atlético Paranaense, que é ainda uma referência no futebol brasileiro de gestão, correndo riscos de ser rebaixado, por exemplo, nesse novo futebol brasileiro. Então ninguém, né, está livre dessa má gestão. Fez má gestão um ano, o futebol não leva desaforo pra casa mais. Antigamente, uma premiaçãozinha ali que você injetava era o suficiente. Hoje não tem premiação que está dando conta. Às vezes é porque o outro elenco é muito melhor, muito mais qualificado e muito mais profissional. É o que o Adson fala aí, a gente perde atletas pro Chelsea, pro Porto. Por quê? Porque os caras estão muito mais organizados ainda do que o nosso futebol brasileiro. Às vezes pega o garotinho lá na base, os scouts, né? Os caras que são especialistas nisso vão lá e já faz a captação desses atletas. Então o futebol mudou. Como se preparar pra esse novo momento, né? Como se preparar pra esse novo momento? Eu acho que é o grande debate. Eu sempre tenho uma linha assim aqui, que os times médios e pequenos que querem se estruturar pro médio e longo prazo, precisa ter um trabalho de longevidade, de médio e longo prazo. É uma forma de você pelo menos estar próximo de quem tem uma condição financeira melhor. Como assim? Um treinador há mais tempo no time, por exemplo, nessa série B de agora, né? A gente viu os próprios treinadores aí, o Eduardo Batista, o Rafael Guarnas, que tá fazendo um bom trabalho com o Operário. O Moser fazendo um bom trabalho lá no Mirassol. Não vou citar o Fábio Carino, que é um caso à parte. A torcida vem questionando muito o trabalho dele, não sei se ele deve ficar. E esse pessoal, pode ver aí, na série B, estão à frente de times que têm mais poder financeiro. Que é o caso do Curitiba, do América, do próprio Goiás. Esses times aí estão à frente, né? Por quê? Pela organização. Por que esses times estão à frente? Não é nem pelo poder financeiro, é pela organização. E a organização traz resultado. Então, uma forma mais competente possível que esses times médios, né? Têm condição de chegar numa série A e disputar, de certa forma, de igual pra igual. Ou ter um pouco mais de chance, em meio à concorrência gigante, assim, é trabalhando essa parte de gestão do dia a dia. E uma delas é essa gestão de médio e longo prazo. Eu brinco, né? Lá no meu time, lá no Goiás, nos grupos, que eu falo assim, eu sou sempre a favor do cara que está. Então, se o treinador chegou agora, eu sou a favor dele. Eu acho que ele tem que manter o trabalho. Se o diretor de futebol chegou agora, cara, não demite, né? Tenta resolver internamente, porque é uma forma desses times médios estarem na disputa, pelo menos, aproximada desses times aí que vêm se organizando há um pouco mais de tempo, né? Então, eu acho que é uma saída aí. O Adson trata aí o futebol goiano, mas ele fala, esse contexto dele aí dá pra ser levado pra todos, né? Os nossos times aqui da Série B atualmente. Talvez tira aí um Santos da vida, o restante dá pra gente levar esse mesmo contexto aí que o Adson trata. Precisa se preparar, senão vai chegar na Série A e cair de novo. Ou então, se pá, fica um ano, no outro não resiste e cai. Por exemplo, o único, né, que está mais afastado da zona do rebaixamento é o Criciúma, né? Que chegou com o Claudio Tenkat lá, com um trabalho de médio e longo prazo, um pouco acima dos demais. Ah, mas ele está na parte de baixo da tabela, mas aí já é um outro problema. É uma outra questão, aí já é o poderio das demais equipes. Série A, se você olhar ela, não tem time fraco, né? Todos os times ali são times muito fortes. E uma forma do Criciúma competir, né, mais qualificadamente, vamos dizer assim, foi justamente essa carta na manga aí, esse trabalho de médio e longo prazo. É a famosa convicção do que está sendo feito, que o trabalho é certo, né? Mas hoje, as torcidas, no meu ponto de vista, ainda não entenderam isso, né? Primeira vez que o time toma ali 3, 4 derrotas, já é o suficiente para derrubar o treinador. Como se fosse chegar o treinador que fosse resolver o problema do time, né? Mas não tem. O mercado do brasileiro é esse, é os que vocês já estão vendo aí. Não tem um treinador muito discrepante em relação ao outro. Os que são os que estão em outra prateleira, o valor sobe, assim, consideravelmente, fugindo muito da realidade de vários clubes. Então, esse debate precisa, isso precisa ser debatido por nós, torcedores, levar essa consciência para o futebol brasileiro. Só assim nós vamos subir o nível, né? Inclusive, o Vinícius, torcedor do Amazonas, esse dia estava falando comigo, poxa, a gente, o eixo, o que você acha do eixo? O eixo é muito bem organizado, né? A Federação Paulista, hoje, na competição, já injeta um capital interessante para cada um dos 16 times ali da Série A. Então, é uma outra realidade que, de fato, os times fora do eixo precisam se organizar para quando chegar em uma Série A. Ou, se não chegar, fazer boas Série Bs também, que isso também é digno. Mas, saber fazer essa gestão aí do dia a dia faz muita diferença. E se preparar, o futebol tem mudado dia após dia, tá? É o que a gente, internamente, aqui a gente briga, dentro do Goiás, aqui dentro de nós, torcedores, discute e tal. E eu sei que cada um dos torcedores aí tem discutido isso dia após dia. Então, pega o que o seu time tem de mais qualificado. Ah, não, meu time é um time de massa. Então, precisa fazer uma forma de captação aí. Sócio-torcedor, um bom plano sócio-torcedor. Ah, não, meu time tem boa estrutura, campos. Ah, então vamos trabalhar com base. Vamos melhorar a captação, fazer revenda, fazer caixa. E assim vai. Cada time aí vai se estruturando. Até para se valorizar, para quem sabe uma hora vender uma parte aí. Que é o que o Adson falou para o investidor. Desde que não perca a essência do clube, né? Então, investidor que chegue para cuidar aí do departamento de futebol. Com êxito, né? Com êxito e sem perder. Isso aí é o que todos nós torcedores precisamos brigar sempre, né? Nunca deixar a identidade do clube ser comprometido. Beleza? Então é isso. Um debatezinho aí para nós aí. O que vocês acham? Deixem nos comentários. Tamo junto. Valeu demais aí. Até o José aí nesse podcast aí. Copiei lá, dando os créditos aí para ele aí. Que eu peguei o vídeo dele lá para embasar esse nosso debate aqui. Valeu demais. E até o próximo vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho.